Olá, lindonas do meu canal! Tudo bem com vocês? Maravilhosas! Espero que todas estejam ótimas, tá? Olha só, no vídeo de hoje vamos falar sobre 6 passos de como aumentar as vendas na tua loja aí em datas comemorativas, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica aqui comigo no canal e bora pro vídeo! Então, eu listei aqui pra vocês, tá, meninas? Umas diquinhas pra vocês colocarem em prática aí na loja de vocês ou até mesmo se você vende como sacoleira ou vende na sua casa como eu. Pra quem não sabe, né, eu tenho loja de roupa aqui no quarto do meu apartamento e antes tinha loja de roupa na garagem de casa. Então, eu listei aqui, olha só, vou estar lendo aqui pra vocês, tá? Porque não tem como a gente decorar tudo na nossa mente, então tem que listar mesmo e é isso. Então, olha, a primeira dica é o seguinte, gente, atualize sempre o seu Instagram da sua loja, esteja sempre no Instagram, não importa. Eu sei que todos os dias a gente não tem roupas pra postar, a gente não tem provador pra fazer, porque nem todos os dias a gente tem loja, tem loja, como é que se diz? Tem roupa, né? Nem todos os dias a gente pede mercadoria na nossa loja, mas existem várias formas de você estar presente no seu Instagram, tá bom? De vez em quando, vou dar algumas dicasinhas aqui, tá? De vez em quando, posta alguma coisinha, mostra a tua cara, tá? De vez em quando, posta alguma coisa, você... Desculpa, meninas. De vez em quando, alguma coisa, você em casa, você posta alguma coisa, ou até mesmo uma comida que você fez, ou alguma coisa que você comprou, você posta, mesmo que é no Instagram da tua loja, mas as pessoas, elas são curiosas, elas gostam de estar vendo as coisas, entendeu? E principalmente quando é da vida dos outros, as pessoas gostam. Infelizmente, isso é do ser humano, tá? O importante é que você esteja sempre presente, tá? Porque isso vai atrair as pessoas sempre pra o Instagram da tua loja. E quando você trouxe a mercadoria, que você fazia seu provador, você, as pessoas, quando você posta qualquer coisa, as pessoas já vai logo olhar o que é. Aí, é o que? Mercadoria que chegou na tua loja, é um provador que você tá fazendo. E assim, não só como coisas do teu dia, você postar no seu Instagram da sua loja, mas assim, que isso você não pode estar postando direto. Mas tem uma coisa que é bom você estar postando, que eu sempre faço no meu Instagram. Tem algumas meninas aqui do canal, né, que seguem o Instagram da loja, né? Porque eu tô sempre postando coisas por lá, então eu posto, assim, tipo frases motivacionais. Isso é muito importante, tá? Que as pessoas gostem, porque o mundo não é só comprar, 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 vender, 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 não, entendeu? A gente é ser humano, né? Então, é tão bom você acordar, você abrir o Instagram, você gosta de seguir aquela loja, você abrir ali, tem uma mensagem de um bom dia, ou alguma coisa engraçada também. Eu gosto muito de postar coisas engraçadas no Instagram da loja, entendeu? O importante é que você esteja sempre por ali, tá? Quem não é visto, não é lembrado, né, gente? Vocês têm que colocar isso na mente de vocês. E como é que se diz? E outra coisa também, deixa eu ver a outra dica. Tipo assim, em datas comemorativas, você é bom, você se preparar com antecedência, tá? Essa é a dica número dois, tá? Você se preparar com antecedência, tipo, vai ser dia das mães. Então, você, o que é que você faz? Já programa o que é que você vai comprar. Dá uma olhada na tua loja, o que é que tem, o que é que tá faltando. Tipo, tem muito short. Então, dá uma olhada que tipo de blusinhas que você vai tá comprando pra trazer pra tua loja. Conjuntos e isso e aquilo outro, entendeu? Dá uma revisada geral pra ver o que é que tá faltando. É pra você não ser perda de surpresa. Se você quer fazer algum mimo pra tua cliente. Assim, eu, geralmente, uma coisa que eu não dou muito aqui é mimos pras clientes. Mas de vez em quando eu dou, não vou mentir pra vocês. Tanto é que teve uma época aí que eu comprei um monte de máscara. E então, sempre eu dava a minhas clientes, entendeu? E o que é que acontece? Então, você tem que se preparar a fazer. Tipo, se você tem vitrine, porque nem todo mundo aqui tem loja de bairro ou loja no centro, né? Então, muita gente não tem vitrine. Vende como sacoleira. Mas se você não tem vitrine, então faz uma vitrine bem legal, tá? Pra chamar a atenção do teu cliente, entendeu? Assim, né? Em homenagem a essa data comemorativa. Então, tudo isso é importante pra atrair o teu cliente. Sem falar que vai aumentar as vendas, né? Como é que se diz? No dia do... Eu não mostrei, nem mostrei pra vocês. Porque eu passei um tempo um pouco afastada, né? Vocês sabem, né? De vez em quando eu sumo daqui, né, gente? Mas eu não abandono vocês, tá bom? No dia dos namorados mesmo, eu ajeitei a loja toda. Comprei uns balões, tá? Aqueles balões de coração bem pequenininhos. Que eles são bem lindos, bem lindos mesmo, sabe? Coloquei ainda hoje, ainda tem. Porque eu fiquei com pena de jogar os balões, tá? E ajeitei a loja todinha. Joguei, assim. Então, quando a mãe vinha com a criança... Porque geralmente, né? Mãe, quando sai, sempre leva o filho. Então, as crianças ficam loucas por esses balões. E saiu levando, levando. Cada mãe que vinha, que vinha com a criança, as crianças ficavam doidas. Aí, eu dava os balões pra ela. Tudo isso é importante. E isso também gera uma memória no teu cliente, né? Porque vai dizer, ah, a loja de fulano é tão legal. Ela tá sempre organizando. Quando tem dia das mães, dia dos namorados, bababá. Então, isso é bem importante. Tem muitas meninas aí também que gostam muito de dar mimos. Nada contra, tá? Mas, o que eu te aconselho? Se você tá começando agora, não gasta dinheiro com isso, tá? Porque as clientes, elas não têm que vir na sua loja só porque você dá alguma coisa, não, tá? Tem que colocar isso também na cabeça, viu? Não tem que vir, sim, porque você tem uma boa mercadoria, um bom atendimento. Isso é uma das coisas mais importantes no comércio. Com uma pessoa que trabalha com vendas. É um bom atendimento, isso aí a gente não pode... Isso aí é coisas que a gente não é nem pra estar falando, porque é obrigação nossa, né? Um bom atendimento, um ambiente aconchegante. Tudo isso atrai o seu cliente, entendeu? E é uma coisa muito importante, gente, que vocês... Dica número três já, viu, tá? Olha só. Pessoal, é bom você sempre ter um horário de atendimento, tá? Pra tua loja. Você atualizar, deixar isso claro pra tuas clientes. Quando elas virem, qual é o horário do teu atendimento? Dia de sábado é aberto? Dia de domingo? Como é o funcionamento da tua loja? É bom você deixar claro também pras clientes, porque é horrível. Você vai num canto na esperança de comprar uma coisa. Quando você chega lá, tá fechado, né? Se você trabalha em casa, então, tipo, você vai sair, não vai estar em casa. Então, deixa um lembretezinho no teu Instagram. Ó, eu vou sair, tal hora eu vou estar em casa. Porque geralmente a gente que trabalha em casa, as pessoas acham que a qualquer momento e toda hora a gente tá disponível pra atender elas, né? Isso acontece muito comigo aqui na loja. Muitas vezes o dia todinho não aparece ninguém e à noite, às vezes eu tô tomando um café e chega cliente. Às vezes eu tô almoçando e chega cliente, entendeu? Porque não tem esse negócio de fechar para o almoço, até porque trabalho em casa, né? E eu fechando para o almoço, eu não vou, como é que se diz? Não adianta nada pra mim, não tem esse negócio não, entendeu? Então, eu funciono o dia todo e se a cliente vir... Gente, a realidade, o meu atendimento aqui é muito à noite. E sexta, sábado e domingo, vocês acreditam? Não é, porque assim, segunda, terça, quarta, quinta já começa a dar uma melhorada, entendeu? Mas segunda, terça e quarta é uns dias meio morto aqui. Então, é bom você deixar claro, né? Atendimento tá hora, bababá, quando as clientes vêm. Aí, outra coisa também, a cliente trabalha, não pode vir, como é que se diz, durante o dia. Então, você dizer, ó, não, eu te atendo à noite, marque comigo, entendeu? Isso também é importante, porque o cliente se sente seguro e acha legal isso, entendeu? Que você tá ali disponível pra ajudar o cliente, entendeu? E outra dica também que eu vou passar pra vocês, eu acredito que é a dica número quatro. Gente, sempre quando eu vou fazer esses quadros aqui no YouTube, eu sempre esqueço de anotar, tá? Assim, é número um, número dois, número três, número quatro. Mas assim, o importante é que tenha dicas pra vocês, né? Olha só, uma coisa importante também é você, é ofertas, não é promoção, tá? É oferta. O que é a oferta? Que é importante que ela se confunde com a promoção. É tipo assim, o cliente compra duzentos reais na tua loja. Então, é bom você oferecer pra ele, assim, ó. Se você, a cada duzentos reais que você comprar na minha loja, você vai ganhar um cupom com trinta por cento de desconto, ou até cinquenta por cento de desconto. Você vê aí o melhor pra você, tá? Que, assim, que fique bom pra você, também que fique bom para o seu cliente, que agrade ao teu cliente. Isso é importante, porque, assim, aí a cliente compra uma roupa e tudo ali deu duzentos reais, aí ela vai ganhar aquele cupom de desconto e, às vezes, ela quer dar um presente pra amiga mais baratinho, né? Então, ela acaba dando aquele cupom de desconto. Às vezes, ela não leva, mas aí dá pra amiga, aí a amiga vai. Aí, a amiga já conhece a tua loja, que a amiga nunca foi na tua loja, aí ela já conhece a tua loja. E você vai prestar um bom atendimento ali pra cativar aquela amiga ali. Então, já vai virar tua cliente também. Tudo isso é estratégia de marketing, viu, minha gente? Aí, já vai gerar mais uma cliente ali que você vai conquistar. E aquela cliente, de repente, vai comprar também aí. E isso vai, gente, isso vai gerando, vai, assim, gerando uma bola de neve, tá? E uma bola de neve para o bem, tá? Para a sua loja. Então, tudo isso é estratégia de vendas em dadas comemorativas. Mas, tem uma dica também que é importante, tá, gente? Tipo assim, se você quer fazer... Gente, eu já tive, vou fazer de novo, tá? Eu tinha isso quando eu tinha salão de beleza. Pra quem não sabe, tá? Eu sou cabeleireira também, tá? Só que eu não exerço a profissão por conta dos meus problemas de saúde, tá? Mas é bom você fazer o cartãozinho fidelidade. Eu não sei se, gente, isso funciona tanto. Isso é maravilhoso, tá? Se você não tá com dinheiro ainda pra fazer o cartão fidelidade, Você pode fazer no boca a boca, entendeu? Você faz um trato ali com a tua cliente, ela comprando tanto. Toda vez quando ela vir, você anota no papelzinho, alguma coisa assim. Gente, existem várias formas de a gente fazer as coisas quando a gente não tem dinheiro, tá? Não queira começar com muito, porque, assim, É, querer a gente quer, mas às vezes a gente não tem condições. Então, se acostume, vá se adequando com aquilo que você tem. Futuramente, você vai ter muito mais de lá na frente, entendeu? Então, é bom você fazer o cartãozinho fidelidade. Cada compra que a cliente é, aí tem uns quadrozinhos, tá? Inclusive, eu tinha até um cartão aqui, mas sumiu já. Tem uns quadradozinhos. Vai depender do formato que você vai fazer. Aí, você vai ali, botando um xizinho. Gente, muita gente conhece o cartão fidelidade. Quem nunca já pegou um cartão fidelidade no restaurante, numa pizzaria, nem alguma coisa? Então, traz isso pra tua loja também, porque isso é muito legal. E atrai os clientes. E a cliente quer sempre estar comprando ali, Porque uma hora ou outra ela sabe que ali ela vai ganhar uma peça de 100 reais, Mais de 150 reais, entendeu? Porque no final das contas, desse cartão fidelidade, É pra a cliente ganhar um prêmio, né? Com certeza, né? Então, isso também é atrativo pra tua loja. Isso vai atrair o cliente pra tua loja, entendeu? Aí, isso é o quê? É tipo uma oferta, né? Uma oferta pra você. Aí, você... E tem essa questão de você dar tantos por cento de desconto, Sem fazer aquela tal daquela promoção. Que eu sou super, hiper, mega contra a tal da promoção. Gente, desculpa, mas eu não gosto muito, tá? Porque você batalha bastante, compra as coisas caríssimas, Que aí a gente sabe o quanto que a gente compra caro essas coisas, Pra chegar até a gente. Pra gente tá pegando, só porque não vendeu ontem, não vendeu, Passou um mês ou dois meses, pegar e colocar na promoção e pronto. E isso não funciona muito bem pra mim, tá? Pra quem acompanha já o canal aqui, já sabe, né? Que eu já tive muito estoque parado. E graças a Deus, consegui colocar isso tudo pra fora com paciência, tá, gente? Pra quem não acompanha o canal, já se inscreve aqui, tá? Olha só, se inscreve aqui. Ativa o sininho aqui, tá? Pra receber as notificações do canal, tá? Que tem muitas dicas. Vai maratonar aí, tá? Faz uma Jana Cafletes, que vocês vão amar. Há muitas dicas aqui maravilhosas, tá? Pra vocês que tá começando agora, que vai vender roupa, Ou até mesmo outro tipo de coisa. O importante é o empreendedorismo na nossa vida, né? Então, essa foi mais uma dica, tá? Eu acho que foi a número 5. E uma coisa que eu não falei, tipo assim, né? Porque você, nessa oferta que você fazer, Que você vai dar esse cupom de desconto pra tua cliente, Dá um prazo legal pra ela, tá? Dá um prazo de 20, 30 dias pra ela. Que aí é que ela vai amar mesmo, tá? Que ela não vai ficar naquele, assim, naquela Meu Deus, eu preciso ir logo, senão eu vou perder aquele cupom de desconto. O legal mesmo é que você dê 30 dias, tá? Eu gosto de dar 30 dias, porque aí a cliente fica bem à vontade. Quando ela quiser vir, ela vem, entendeu? Porque a pior coisa é aquela coisa sobre pressão, né? Então, isso é legal, tá? Outra dica também importante, pra atrair mais a venda na tua loja também. É tipo assim, as araras, gente. As araras é tão importante, tá? Porque, assim, né? A gente vai muito pelo olho, né? Tudo aquilo que a gente vê, aquilo nos atrai, né? Então, você... É porque tem pessoas, assim, que, tipo, gostam de colocar as araras... É... Tipo assim... É... Tem um blusa laranja, então... Tudo que é laranja, eu vou colocar tudo em um ali. Laranja, amarelo, vermelho, bababá. Entendeu? Estampado. E eu não acho legal assim, tá? Por quê? Porque... E outra coisa também, tá? Dá uma misturada, gente. A cliente, ela vai na tua loja, ela diz... Chega lá e diz... Mulher, você tem uma blusa? Eu tô procurando uma blusa, não sei o quê, bababá, pra combinar com tal coisa. Ela vai com aquela ideia na cabeça, tá? Só que chegando lá... Aí, o que é que você faz? O que é que a maioria dos vendedores faz? Pega e mostra só blusa, 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 blusa. Bota ela pra arara, que só tem blusa ali naquela arara. Se é uma calça que ela tá procurando, então, vai pra aquela arara ali, que só tem calça. A cliente olha, 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 não gostou daquelas blusas, das calças, um exemplo, né? Então, ela... Vou não levar. Porque ela só viu aquilo ali. Então, você não mostrou outras coisas pra ela. Mas, o que é que eu acredito? Tipo assim, se a arara tem... Você coloca uma arara. Na arara tem um vestidinho curtinho, tem um macaquinho. Aí, tem uma blusa na mesma arara. Gente, isso é estratégia de venda, tá? Isso funciona bastante, tá? Eu tenho feito aqui e sempre deu certo. Não só aqui, como lá embaixo também, tá? Então, aí você coloca... Aí, a cliente, ela vai atrás de comprar uma blusa. De repente, ela vê um vestido que ela ama, fica louca. Aí, acaba, muitas vezes, levando um vestido que, às vezes, é bem mais caro do que a blusa, entendeu? Isso é vantagem pra você, entendeu? Ou, às vezes, ela leva a blusa, mas viu aquele vestido e quer levar aquele vestido também. Por quê? Porque tava tudo ali na mesma arara. Gente, não precisa ser aquele amontoado de coisas, não, tá? Num arara só, não, tá? Mas, eu acho legal você colocar, não ficar aquele imprensado. Muitas vezes, as minhas araras estavam imprensadas porque eu tinha muito estoque parado, né? Não era o que eu queria, mas, infelizmente, estava imprensado porque eu tinha muito estoque parado, mas não é como é ser legal, tá? Então, aí, a cliente vai e acaba levando duas peças ou até mais, entendeu? Isso é muito importante. Não tem que ser padrão, colocar só tudo blusa, blusa, blusa. De uma cor só. De uma cor só, não. Aquilo ali é laranja, então tem que ser só laranja, ali só blusa laranja. Dá aquela misturada porque isso, o cliente fica doido, atrai o olho do cliente. Aí, ele quer sempre levar uma peça a mais, tá? Essa é a dica número seis, porque é o seguinte, gente, às vezes o cliente acaba levando nada porque não achou o que ela queria, porque você só mostrou aquilo, né? Infelizmente. Deixa eu ver aqui a dica número sete. Gente, era só seis dicas, mas vou dar mais uma pra vocês, ou mais, né? E a dica número seis pra vocês, tá, meninas? Mas, tipo assim, se você trabalha só na tua loja, você não tem vendedor, você se prepare para ter um bom atendimento, tá? E se você tem vendedores, então prepare os seus vendedores, tá? Pra que eles estejam preparados pra quando chegar os clientes, passar um bom atendimento para que os clientes voltem depois, tá? Olha só, o bom atendimento é muito importante. Aí, o que é que eu digo a vocês? Se prepare para um bom atendimento. Tipo, a gente tem problemas, né? Infelizmente, todos nós temos problemas e muitas pessoas não sabem lidar com isso e acaba levando para o seu trabalho, passando para as pessoas que não tem nada a ver. Então, o que é que você deve fazer? Pega teus problemas, tá? Quando você for trabalhar, independente se você trabalha em casa, se você trabalha numa empresa, deixa eles atrás da porta ou até mesmo joga no lixo, tá? Tenta aliviar a tua cabeça, ora a Deus, tá? Pra que Deus tire todo o problema da tua mente, que dê paz no teu coração na hora que você for trabalhar, tá? Porque é horrível você chegar num canto e aquela pessoa está com aquela energia negativa, terrível e aquilo passa para a pessoa e você passa o dia todo em um mal. Porque a pior coisa do mundo é você chegar em um lugar e ser mal atendido. Gente, eu tenho esse problema comigo, eu tenho esse negócio assim comigo. Se eu for num canto e eu for mal atendida, eu não volto mais lá, tá? Às vezes, eu sempre falo, né? Que às vezes você vai em um restaurante e a comida nem é boa, mas o atendimento é tão legal que você acaba voltando do mesmo jeito é numa loja. A loja é simplesinha, mas as roupas não é nem com tanta qualidade assim, mas às vezes a pessoa vai e compra ali e fulano porque gostou daquela pessoa, gostou do atendimento da pessoa. Então, isso é muito importante você trazer para a sua loja. Esquece os teus problemas, deixa ele em casa ou o bom mesmo é a gente se livrar, né? Mas não é fácil, eu sei que cada um sabe onde é que o sapato aperta, mas não passa...